É bom, né? Vem cá, responde nosso amigo. O que fazer para resolver os erros grotescos da zaga de São Paulo? Bom, primeiro que eu acho que São Paulo precisaria de zagueiros mais bem qualificados. Eu acho o Maicon fraco. E o Rodrigo Caio é um bom jogador, ponto, nada além disso. Na ausência de jogadores qualificados, é aquilo que o Pascoal tem dito aqui sempre. O Pascoal tem dado aula aqui. Você precisa proteger os caras. Você precisa ter um sistema de marcação. O Savoia fala isso também toda hora na Transamérica. Eu escuto lá direto e aqui também ele fala direto. Você precisa ter um sistema, uma tática, um sistema de jogo. Agrupamento. Você venha proteger esses jogadores. E o São Paulo está tendo dificuldade em fazer isso. E o São Paulo tem uma outra explicação. Com a chegada do Rogério Senne, ele botou o time usando a linha alta de marcação. Ou seja, vai a linha ofensiva, o meio de campo e o ataque. Isso desgasta muito o time do São Paulo. Por isso que o São Paulo, e ele está tentando... Por isso que eu perguntei quem é o preparador físico de São Paulo. E ele está tentando fazer isso os 90 minutos. Não dá para fazer. Tanto é que quando ele pediu dois jogadores de beirada para um lado e dois para o outro, é justamente para facilitar a recuperação desses jogadores. Desgasta muito você correr atrás dos caras. E está sobrando para a defesa, que fica exposta, cansada e para completar ainda está falhando muito individualmente. Maicon falhou, Breno falhou e outros jogadores falham. Então, eu não acho que o Falini falhou. E sempre no... Eu não acho que o São Paulo tem sido a parte tática, a parte individual. Sempre no segundo tempo. Sempre no segundo tempo. Eu não acho que o Raico... É uma consequência da parte tática. Precisa uma adaptação da preparação física. A temporada está só começando. Entendeu? Então o time vai evoluir. Vai se adaptar também ao esquema tático. Na década de 70, na década de 80, quando os times começavam mal, a mídia falava, não, é começo de temporada, precisa dar paciência. Mas era menos desgastante. Naquela época, o cara corria 3 quilômetros. Hoje corre 15, 12, 10. Aquele foi a 7. Hoje corre 14, mais ou menos. Não era 3, não. Não era mais. Não era tanto assim. Depende do jogador. É do nosso amigo da Transamérica. O Hélder Luiz fala aqui, olha, time organizado coletivamente, defende e ataca em bloco. Quando perdia a bola, todos marcavam. Tostão falando do time de 70. Então tinha ataque de 70. Não, não, claro. A seleção de 70... E prepara o físico. Rinos Michels, técnico da Holanda em 74, ele falou que a seleção de 70 inspirou muito aquela seleção. E o Guardiola se inspirou no Rinos Michels. O Brasil só tinha camisa 10. Só tinha camisa 10, sabia? Felipe Facincani, lá direto do Rio de Janeiro. Nosso querido Facincani. É coisa nossa. Cadê o Facincani? Aê, Felipe Facincani. Cara, ó, o Felipe já tá cariocão. É, não sai da praia. Vejo lá no Instagram, 250 blogos de carnaval. O homem não tá fraco, não. Felipe Facincani, o que fazer pra resolver o problema da zaga, da defesa de São Paulo? São Paulo tem um ataque e marca gol pra caramba, uma defesa que toma mais ainda. Boa tarde, Facincani. Tudo bem, Benjão? Boa tarde pra você. Boa tarde, Sormani. Flavinho. Flavinho tá atacado hoje, mas eu gosto do Flavinho. Flavinho, você assim é o jeito que o programa precisa sempre. Um abraço pro Savoia, pro Cassino, pro Pascoal, pra todo mundo. Bom, o que o São Paulo precisa antes de mais nada, além dessa proteção no sistema defensivo, desses volantes do São Paulo, que jogam muito mais expostos do que naquela formação do ano passado, que tudo bem, o time era inferior, mas a equipe tinha um pouco mais de proteção, até porque a zaga foi uma das melhores do campeonato também, o São Paulo precisa de bons laterais. Eu acho que as duas vertentes que o São Paulo tem, tanto na direita como na esquerda, não dão esse suporte defensivo. Bufarini é um atleta que ele é importante, mas não tem vivido um bom momento com a camisa do São Paulo pra mim, e a lateral esquerda do São Paulo, por enquanto, não existe. Enquanto o São Paulo não equilibrar também os seus setores de lateral, o São Paulo não vai conseguir ter uma defesa equilibrada. Olha aqui, o rapaz, rapaz, não parece carnaval, o Clayton, o Clayton Monteiro, contraditório esse Sormani, no caso do São Paulo. Nas ausências de bons zagueiros, tem que usar a tática para mascarar as deficiências. Outro aqui, o Raim Ferreira. Ué, Benja, agora o Sormani diz que precisa de alguém pra proteger a defesa? Não é ele que não gosta do Márcio Araújo? Ele pode não gostar, mas ele acha necessário. Viu como é necessário o Márcio Araújo? O São Paulo tem uma peça que, quando estiver em forma, vai ser a peça para fazer essa proteção. Que é o Juscelino. Porque ele é um segundo volante, que joga também como o primeiro volante, ou seja, marca muito, tem tamanho pra ajudar o sistema defensivo, e tem a saída de bola, que é tão importante. Ou seja, ele é um segundo... O primeiro volante normalmente, Flavio, deixa eu terminar de falar. O primeiro volante normalmente é um cara que tem o passe ruim. Historicamente, no futebol. Só que isso daí, quem começou a mudar no futebol, foi Vanderlei no Chemurgo. Quando o que ele fez? Ele tinha o Van Peta, que era muito bom, e colocou o Rincon, que era meio ofensivo, pra jogar de volante no Corinthians. Já era o Palmeiras, ele fazia com o César Sampaio, que era muito bom por natureza, pra ser o primeiro volante, e colocou como o segundo volante, que era muito, muito, muito bom o Mazinho. E aí ele conseguiu resolver os problemas daquele Palmeiras, e depois os problemas daquele Corinthians. O que é que precisa do Marcelo hoje, então? O que é que precisa do Marcelo hoje, então? Desculpa o Fasicane. Deverá fazer, colocar o Juscelino, como um, entre aspas, como diz o Mano, cão de guarda da frente da defesa, só que com uma extrema qualidade, pra proteger e pra sair jogando também. É por isso que eu digo que eu sou contrário ao Márcio Araújo, porque o Márcio Araújo, se ele tivesse um pouquinho mais de tamanho, se ele tivesse um pouquinho mais de tamanho, ele podia ser zagueiro. O que fez o Guardiola com o Masquerano no Barcelona? Exatamente, é isso aí. É com o cara. Porque não tinha qualidade. Masquerano não tem tamanho. O Masquerano não tem tamanho. Eu quero perguntar pro Flávio Gomes se o Passino convenceu. Não, claro que não. O Luxemburgo inventou. Sim, mas ele fez isso. O Zagalo trouxe o Piazza pra ser quarto zagueiro. Não, mas o Luxemburgo, o que eu me lembre, foi o primeiro cara a pensar assim, lá no ataque, o negócio tá congestionado. Eu tenho que ter qualidade pra sair de trás. Pelo menos que eu me lembre, vocês são mais antigos, vocês podem me corrigir. Então você tem que começar a qualidade lá de trás. Foi o que o Luxemburgo fez. Vocês não deixam o Flávio terminar. Vem todo o futebol. Não, ele deu uma pequena modificada que correu o grande resultado. Quatro títulos brasileiros. O Luxemburgo trouxe não sei quem, o Guardiola trouxe o Masquerano, o Zagalo trouxe o Piazza pra quarto zagueiro. Não sei, então vai ser ninguém inventou nada disso. Não tem grandes invenções. Eu não tô falando que inventou. Eu tô falando que é o primeiro cara que fez isso. Gente, pera, deixa o Flavinho terminar uma linha de lado seus filhos. O Clodoaldo tinha passe ruim. Não, mano. Não passa extraordinário. Era bom por natureza. Puts, agora que vocês descobriram que o volante precisa ter passe bom. Gente, joga todo o jogador precisa ter passe bom. Se o cara tem passe bom, o jogador tem que ter passe bom. O Jairzinho era 10 no Botafogo, o Tostão era 10 no Cruzeiro, o Pelé era 10 no Santos, o Rivelino era 10 no Corinthians. O Gerson era 8. Era 8 porque tinha o Pedro Rocha. Vamos lá pro Rio. Ô Benja, na verdade é o seguinte, já diz o nome. Volante, volante, pela palavra, pelo substantivo, é o que conduz, é a condução inicial do time. A condução inicial do time tem que ter um bom passe. Então a gente fica preso com essa história de que o primeiro volante tem que ser o cara que marca, quando na verdade, o primeiro volante tem que ser o cara do bom passe, o cara técnico. Então, se a gente ficar aqui feio com essa história de ah, porque falta o Marcio Araújo, ah, falta aquele cara mais de paulada. Lembra o Palmeiras quando tinha o Marcinho Guegueiro? Ah, esse cara que chega, que dá carrinho, não é isso. O volante é o cara que além do bom posicionamento inicial, ele tem a saída de bola com qualidade. A gente tem que parar com essa história de ser reféns de volantes que só marcam. Volantes que só marcam nunca existiram no futebol e nunca vão existir. Até porque uma equipe que só depende de volantes que só marcam é uma equipe que não vai jogar absolutamente nada na questão técnica. E a técnica, pra mim, é o que faz a diferença dentro de campo. E outra coisa, você pega a Seleção Brasileira de 70, Clodoaldo era um tremendo jogador. Você pega a Seleção Brasileira de 74, o Cartegiane era o volante. Não, e tem outra coisa. Mais um detalhe. Em 78... Chicão. Não, Chicão era reserva. Era reserva. O titular era o Cerezo. Em 94 era Dunga e Mauro Silva. Aí é que tá o grande segredo. O que o Dunga jogou em 94 foi uma enormidade. O Dunga era um ótimo segundo. O Dunga era um bom passo. Ele cansou de deixar o Romário na cara do gol. Bebeto, Romário. Jogava em profundidade. O Mauro Silva faz o serviço sul. O Mauro Silva também, ele era o referencial do La Corunha. A pergunta que não quer calar, Flávio Gomes, te convenceram agora ou não? Não, ninguém me convenceu de nada. Então, você sabe o que acontece? O Paulo já... Nunca existiu o volante de marcação. Antigamente o cara... Desculpa, que essa vai... Frase do Facincani. Nunca existiu o volante de marcação. Aí eu ouço aqui do Savoia. Ouço aqui do Savoia. Hoje se ganha jogo com marcação. Gente, desculpa. Eu acho que... Sério, sério. Eu acho que na maior parte do tempo é um cascatol... O primeiro... Não é cascatol, não. O primeiro passo para você ganhar um jogo é você desarmar o adversário. Não deixar o adversário propor o jogo dele. Então, é a marcação, sim. Eu posso só falar uma coisa sobre isso? Só para ter que acertar, eu vou te ajudar. Deixa eu terminar aqui. Outra coisa. Antigamente, o bom jogador que era o cara habilidoso. Hoje, o bom jogador é o cara que lê taticamente o jogo. Que percebe a dificuldade que ele vai ter em campo, entendeu? E a habilidade foi em segundo plano. Renato Augusto. Fácil e ganho. Filipe Fácil e ganho. Porque não tem mais espaço. O André Lima, que não é atacante, está perguntando... Ele está falando... Vê se você concorda. Avisa os caras aí que o problema do São Paulo não são os volantes e sim os laterais. Você concorda, Fácil e ganho? Eu concordo. Para mim, o São Paulo tem duas laterais fracas, deficitárias. Duas laterais que não compõem muito bem na marcação. O São Paulo fica exposto. É só vocês pegarem o scout aí dos gols que o São Paulo levou nessa temporada. 70, 80% se a gente for fazer uma média, foram gols em que o São Paulo tomou por infiltração lateral. E não por infiltração central. Ou seja, o São Paulo é um time muito vulnerável nas duas laterais. Tanto para atacar como para defender. Bom, vamos agora com a Eduarda Piscinati. Com informações do São Paulo. São Paulo que joga amanhã. Você acompanha aqui no Fox Sports 19h30. É, o Oswaldo Pascoal vai estar nos comentários desse jogo. PSTC do Paraná. Qual é o significado de PSTC? Você lê ontem. Você falou ontem. O seu ponto mandou para você. Então, mas qual que é? Você lembra? Alguém lembra que é PSTC? Paraná Soccer. Paraná Soccer Technical Center. Então, vamos com a Eduarda Piscinati, com informações do São Paulo. E aqui no Twitter, o placar está mais ou menos Flávio Jôme Sete. Os caras aqui, vamos lá. O São Paulo fez nesta terça-feira o seu último treino antes de enfrentar o PSTC pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. E como de costume, Rogério Sene fechou a atividade no CT da Barra Funda. Antes disso, Luiz Araújo concedeu entrevista coletiva por aqui. Com dois gols e três assistências, o atacante volta a ter a concorrência de Wellington Nen, um dos seis reforços do São Paulo para a temporada 2017. O jogador está recuperado de um estiramento na coxa. Voltou a treinar com o grupo nesta semana e pode ser uma novidade entre os relacionados. Fico muito feliz pela volta do Wellington Nen. Muito feliz pela fase que eu venho vivendo aqui no São Paulo, por esse momento especial. A gente vai procurar trabalhar. Tenho certeza que aquele que estiver melhor no momento, o Rogério vai optar. E o que estiver dentro de campo vai dar o seu melhor para ajudar sempre o São Paulo, que é o mais importante. Luiz Araújo lembrou ainda que Copa do Brasil é um título que Rogério Sene e o São Paulo nunca conquistaram. Na primeira fase de 2017, o Tricolor eliminou o Motoclube. E nesta segunda fase, o adversário é o PSTC, adversário do jogo que acontece nesta quarta-feira à noite em Londrina, com transmissão do Fox Esportes. Do CT da Barra Funda em São Paulo, Eduarda Pessinati para o Fox Esportes. Do CT da Barra Funda em São Paulo, Eduarda Pessinati para o Fox Esportes.